É isso aí, amigos! Estamos aqui mais uma vez reunidos na chaca do nosso amigo Walter, a Máquina de Fazer Sexo, a banda Paquito do Arrocha, com participação da Máquina de Fazer Seco, Fitibu e Diabo Loiro. Hoje com a participação especial de uma grande atriz do México, que é a Riba 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 Saia, Edelita Perón. Uma salva de palma! Boa, velho! Boa! Boa, velho. Boa, velho! Boa! Boa! Boa, beijikia! Boa! Se eu soubesse onde estás, ao teu lado eu vou cair. E eu choro noite minha, faz o ano que eu padeço de saudade vida minha. Faz o ano que eu padeço de saudade vida minha. Fui! 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 Arriba! Arriba! Arriba, arriba! 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 Não existi a família da luta de Maria. Olha, tá cantando! Verdade! Boa sombra, nós corrimos. Nos corrimos de ladrinha. Eu tô cantando de verdade, meu! Eu tô cantando de verdade, meu! Na palmeira. É! Está se abarcando. Eu tô cantando. Eu tô cantando! Tem mais um coração! Mas um dia eu vou descekar. Um amor em que se arrasasse. Me dá pra cima. É uma palmaira! Revelou! Eu tô cantando! Arriba, ***! Arriba, está! Arriba, está! Os espíritos que a gente via Contra lá de mar de mim Faz um ano que eu choro noite e dia Faz um ano que eu padeço Que saudade vida minha Faz um ano que eu padeço Que saudade vida minha